I remember you, you make me stronger, can't go without my soul, remember, remember, I remember you, you lift my spirit, with you high is all I'm feeling, remember how we started. Welcome, galera, beleza, eu sou o Alex e hoje estamos aqui para mais um vídeo de Addons GB10 no canal, que é aquela coisa que vocês simplesmente amam, porém, hoje estamos aqui para testar a Addons que adiciona o Omnitrix do Ben23, confesso que eu não levo muito bem o que quer, porém, trouxe meu amigo Kevin, que acha que manja um pouco, né, Kevin Z, sobre o Ben23. Sei, eu tenho um adendo. Qual que é o adendo? Me conta, meu querido. Pessoal que tá vendo esse vídeo tem que fazer uma coisa agora. Que coisa? Toma até lá. E bater no like. É isso, galera, desse jeito. Bom, é o seguinte, a gente tá aqui hoje com esse Omnitrix, que é basicamente o Ben23 que usa, se eu não tiver errado, quer dizer, esse Omnitrix a gente encontra no Omniverse, não é? Ou é outro? Exatamente, é daquela partezinha que o Ben começa a viajar entre dimensões e aparece um outro Ben. Aparece outro Ben, né, e ele tem esse Omnitrix, né? Exato. Então, ó, pelo que eu vi, nesse Omnitrix, a gente tem vários aliens que vocês já conhecem, porém, em forma diferente. Entendeu? Eles são um pouco mais fortes e diferentes do que o normal. Então, ó, se você separar nem bem, a gente tem aqui quatro rapas pra ver do mesmo Adels. É quatro? É quatro. Nossa. Ó, dois, três, quatro detalhes. É pouco alien, eu diria. É pouco, é pouco, é pouco. Pouco alien, pra que muito? É pouco. Então, vamos lá, KVZ. Seguinte, como tem muitos, o que a gente vai fazer é um testar um e o outro testar o outro, sacou? Vamos na ordem. Eu vou testar aqui o primeiro, o lagarto gelado. Pega o outro aí. Nossa. Meu Deus, eu fiquei com um slow nesse, a gente disse virar ele. Só de eu virar? Eita, esse aqui eu lembro qual que é, hein, mano? Deixa eu ver o teu, KVZ, transforma nele aí. Nossa! Esse aí é o que tem poder elétrico, não é? Aham, olha aqui, olha o que ele faz. Deixa eu ver o que ele faz, mostra aí. Aham, olha o que o meu faz. Ele lança gelo, ó. Ué, como é que ele lança gelo? Tem que segurar? Eita! Peraí, você tá vendo uma... Nossa, você me deu um monte de efeito. Ok, a partícula dele, eu posso tá ficando louco, mas eu acho que é invisível, porque, ó, tá mostrando, só que não mostra. Mostra e não mostra ao mesmo tempo. Eu sei que eu tô com lente de infinita aqui, entendeu? Então, é isso. É porque eu tô usando isso quando eu coloco na mão, ó. Se você reparar, quando eu mino pra água, aparece um efeito da partícula. Só que eu não mostra ele aparecendo pra gente. Tá vendo aqui? Olha aqui, ó. Olha na água aparecendo o efeito da partícula. Não é igual o teu, que aparece ele de cara. Não aparece. Bizarro, né, mano? Bizarro. Mas, bom. O do KV é da hora. Olha lá, o do KV. O do KV é seca. Ai, eu vi trouxe. Então, tá, gente, ó. Vou tirar esse alien aqui, que é a jaguatirica aquática, se eu não tiver errado. É isso mesmo? Jaguatirica. Lagar... Lagar... Nossa, é verdade. Não, mas da onde que eu tirei, jaguatirica? Não, da onde que eu tirei isso, mano? Não sei. É que para isso, é que para isso. Não, que lembra, que lembra. Para, lembra, lembra. Lembra um pouco, lembra um pouco. Tá, agora eu vou usar esse aqui. O que quer dizer? Que é conhecido como Mega Olhos. Qual que você vai utilizar agora? Deixa eu ver aí. Gostou? Esse aqui é o Mega Olhos. Ô, esse aqui é um inseto, não é? Lá no desenho. É um inseto. Eu acho que ele é muito forte. Qual que são os poderes dele? Então, aqui ele só tem um poder, é atacar essa gosma verde aqui, ó. Olha aqui. É parecido, o teu é parecido com o meu, ó lá, o poderzinho que ele taca. É, é o mesmo, praticamente. Ô, meu, deixa um slime no chão. Será que o meu deixa ele também? Não, o meu não deixa, o meu não deixa. O meu, ele dá dano. Eu acho que é diferente. Deixa eu ver, faz o seguinte. Eu tenho uma... Taca, taca, para atacar, atacar. Ah, tira meio... Eu não entendi, mas não entendi. O teu coloca no chão e tira dano. O meu, ele só é igual aquele outro raio, ele só vai atacando, ó. Tá vendo? É uma gosminha verde. Eu tira meio carozinho de dano com esses aqui. Olha, tem uma parede pescar também, ó. O que ela faz? Testa em mim aqui, vê que ela faz alguma coisa. Eu acho que só... Eu acho que ela é uma parede pescar só, meu. Tudo bem, tudo bem. Gostei, 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 mano. Esse aqui foi qual? O Mega Olhos, né? Mega Olhos. Tá, a gente testou então o Lagarto Gelado, o Yeti Elétrico, o Mega Olhos e o Homem Vômito. Agora, Kevin Z, eu vou ver o apressado. E antes da gente testar esse daqui, esse apressado, o pessoal comentou muito pra mim em um vídeo muito antigo, que ele é muito mais rápido que o XLR8, que também é um alien de velocidade. Sacou? Ah, mas... Pra falar a verdade, eles são os mesmos, eu acho. Então, é o mesmo, só que o pessoal disse, Kevin, que foi realmente comprovado no desenho que ele é muito mais rápido que o XLR8. Então, sim, ele é mais rápido. Esse daí é qual que você tá usando? Qual que é o alien que é esse? Eu esqueci, deixa eu ver aqui, o nome dele é Tubox, mas eu acho que ele tinha outro nome no negócio. Mano, ou, ou, deixa eu ver, mostra aí. Ele é tipo minerador, eu tô no Game Boy Zero, mas já se liga. Eu lembro, eu lembro desse, quer dizer, eu só não lembro em qual parte que ele aparece, mas eu lembro muito bem dele. Ele é muito zica. Ele é o Super Aminitripe. É, e esse meu, mano, ele é muito zica, velho. Eu lembro de cor desse daí, só não lembro quando ele aparece, mas né, eu sei só que ele é zica. É tipo quando você lembra de uma coisa, só que você não sabe explicar. Deixa eu ver, faz aí, vai, deixa eu ver o que é. Deixa eu ver a piscina aqui pra gente, entendeu, aqui ó. É, ele é forte, eu acho que deu pra ver que ele é um pouco forte, eu acho que só esse já foi suficiente. O meu, você reparou que ele é bem parecido com o Gisele R8? Olha aqui a aparência dele. É, porque teoricamente é o Gisele R8 de outra dimensão, né? Ah, então, ah, deve ser por isso que ele é mais rápido, então. É por isso que o apareceu é mais rápido. Vamos lá, vamos tirar aqui agora. Então a gente, você viu, é o Toolbox, né, quer dizer, que você usou Toolbox. É, o Toolbox, Toolbox. Tá, agora eu vou pegar o Dino Maggit, que parece o Enormossauro, e você vai pegar o outro da outra fileira, tá? Vai. E é o Bolha Técnica. Nossa. Ele lembra muito o Enormossauro, só que o nome dele não é Enormossauro, é Dino alguma coisa. Olha isso aqui, que bizarro. E o meu é o Ultra T. Acho que o nome tá em inglês que sei. Qual que é? Não, não tá em inglês. Não tá em inglês, então, não tá em inglês. É o Ultra. O meu é o Ultra T azul, só que aqui tá escrito Bolha Técnica. Bolha Técnica. Então, eu acho que o nome... Eu não sei se o nome... Eu não vou falar que tá errado, porque pode estar certo. Eu diria... É, pode estar certo. O nome pode ser diferente na dimensão, talvez. Então, eu acho que muda, porque é aquela parada que você falou, Kevin, é outro bem. Entendeu? Não é o mesmo. É de uma dimensão alternativa. Mas, ó, esse daqui, na teoria, pelo que eu conheço, é o Enormossauro. Não é? Eu acho que é, né, Kevin? É. É, é o Enormossauro. Só que na... Olha aqui, ó. Sabe pra vocês terem noção? Eu vou usar aqui, e aqui, ó, nessa... Nesse Ben 10, o nome dele é Dino Mike, mano. Nada a ver com o Enormossauro, tá ligado? É, 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 é. É, é diferente. É, 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 é diferente. Mas é o mesmo esquema. Ele tem força, poder, regeneração. Ele é um cara de briga braço a braço. Mano a mano. Fica isso aqui, ó. Eu acho que ninguém tanca a força dele, cara. Ele lembra o quatro braços, né? Quer dizer? Ele é um pouco mais forte também. É, bastante. 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 Seguinte. Olha lá, é pior que é verdade mesmo. O Ultra Tech que você falou, ele se chama Bolha Técnica. O tá, mano, não foi sentido... Não faz sentido nenhum, mano Olha isso aqui, quer dizer, sabe o Quatro Braços? Sabe qual é o nome dele? O Manual, o Manual Olha isso Olha pra você ver o nome da Netflix, não tô nem brincando É o Manual o nome dele Tô falando sério, eu lembro pra você ver Meu Deus do céu Esse daqui, eu lembro que ele é um inseto Um inseto de fogo, e aqui ele tá escrito como Mr. Monkey Mano, faz o seguinte, quer ver? Pega o Manual aí, eu vou pegar o Mr. Monkey Pega aí Tá, vai Esse aqui não é o Chamas? Não, não é o Chamas, um era outro É o outro que era verde, não era? Eu lembro que ele era verde, eu só não sei o nome Mano Eu dirava que ele era a fusão do Chamas E do outro inseto lá Pior que parece mesmo, e esse daí que você tá usando É literalmente Quatro Braços, só que ele tem uma cor de Eu tô falando real pra você Eu tô ficando abugado, porque os nomes trocaram tudo Dos aliens, por causa da dimensão Eu tô ficando muito abugado, mano, não entendi muito bem Aí vamos lá, testar os poderes O que o Quatro Braços, o Manual faz? Ele, ele literalmente só tem super força, super pulo, e é É, o padrão, o padrão Esse daqui que eu tô, ele lança um foguinho, ó Da Soul Link, ele lança um fogo até onde que eu miro E tem um outro que ele lança plantas Ah, é aquele alien mesmo, Kevin Que tem os dois poderes, o de fogo e planta Então, eu tô tentando lembrar o nome dele ainda Eu também tô tentando, eu não lembro, eu não consigo lembrar o nome dele Eu tô tentando aqui há muito tempo e não consigo, mas tudo bem É basicamente isso, mano Esse Omnitrix, ele tá mudando o nome do que a gente conhece É os mesmos aliens, porém de outra dimensão Porque, querendo ou não, é o Ben 23 que usa esse Omnitrix Não é o Ben 10, mesmo que usa, tá? Então é o seguinte, quer dizer, vou tirar esse aqui E agora, eu vou testar o da próxima linha Deixa eu ver, o Mr. Munk, a gente já testou O Manual Agora, eu vou ver o Bad Dude Esse daqui é o... como é que é? É o Alien X, não é esse daqui? O Bad Dude? Ah, deixa eu ver Não, não é o Alien X, não É outro, é outro, é outro Esse aqui, você já viu falar dele? Já, eu já vi falar dele, só eu realmente não lembro o nome Eu realmente não lembro o nome dele Mas não é esse Bad Dude mesmo, não, né? É outro nome, não é? Ah, eu sei Acho que não E esse aqui, ó, se chama Fogo Fato Fogo Fato Isso, quer dizer, é exatamente isso Mano Deixa eu ver aqui Não, eu... Faz o seguinte, pega o Mosquitão Esse é o Insectoid, né? É o Insectoid Olha o nome dele, Mosquitão Muito bom, muito bom Não, não, não Olha esse Bad Dude, mano Caramba É que eu não lembro o nome Mas se eu soubesse Eu tenho certeza que não é Bad Dude o nome dele Tenho quase certeza É, então, peraí que eu fico na dúvida Esse ano É o medo da gente falar que não é E o pessoal xingar a gente Aí a gente fica na retaguarda, tá ligado? De falar Mas, ó, esse daqui O que diz no mod Na Addams É o Bad Dude Ele só voa Aqui, pelo menos, ó Ele só voa Meu Deus Ele só voa Meu Deus E o Insectoid, o que ele faz, que eu nem vi Ele voa, ó Ele voa e tá com isso aqui, ó Deixa eu ver É uma gosma verde, né? É Não é Insectoid, não É Mosquitão, perdão Mosquitão, Mosquitão É Mosquitão, Mosquitão Sim, sim, sim Pode me dar errado Eu quero ver sua reação quando eu ver o próximo nome Cabeça de sapo Cabeça de sapo Ele não é aquele inteligente pequenininho? Qual que é o nome dele? Eu esqueci Mano, não é cabeça de sapo Tá vendo? A gente tá esquecendo Eu esqueci Não, tá me bugando Tá me bugando Eu sabia o nome desse Mano, eu buguei É Massa Cinzenta Massa Cinzenta Massa Cinzenta É Massa Cinzenta, exato, exato Não, o Massa Eu também tô bugando, mano Eu tô me auto-encaixando Se o nome que a gente conhece realmente é Não, eu tô achando agora Que nem era Massa Cinzenta Sempre foi cabeça de sapo Tenho quase certeza agora Mas se liga Pros fãs Que já assistiram Desde o início do Me 10 Vão saber que esse daqui Lá nas antigas Se chama Massa Cinzenta Porém aqui É cabeça de sapo Não tô nem brincando Calma aí A gente tem que fazer um teste Qual teste? Qual teste quer dizer? Vamos ver se você está ciente Da situação que a gente está vivendo agora Nesse mundo controversos Que está mudando o nome De um alien para outro Fazer o que? Bater? Se você passar no meio desse bloco Hum, ele passa Eu passei Eu passei Por que? Você acha que não ia passar? Não, achei que não Uh Meu alien é esse Mano, eu quero dizer Eu já vi isso aí Em Homem e Tricks Ele tem umas cores Muito vermelha Laranja, tá ligado? É colorida É bem colorida Sim, sim E não é construtor Eu tenho quase certeza Que o nome dele não É, eu tenho certeza Que não é construtor não Eu tenho quase certeza Ó, deixa eu ver o próximo aqui Só pra gente Quer dizer Cachorro Sabe a besta Olha o nome dele É cachorro Olha o nome dele É cachorro dor Ah, o meu pelo menos Está mais perto É fantasma frio Ah, não, não O teu está mais perto mesmo O meu foi Passou Ó, passou longe O meu é cachorro dor Olha Ó, se eu não estiver errado O nome dele no Ben 10 É besta, não é? É besta, é besta É besta O teu é como mesmo? Eu esqueci O meu é friagem Friagem Mas aqui está Aqui está como Fantasma frio Fantasma Tá bom, tá bom É aceitável É aceitável É aceitável Dá pra aceitar Mas o meu, mano Ele é besta Ele está escrito cachorro dor Tudo bem O bom é que ele é igual Tá ligado? Os poderes é o mesmo Pelo menos isso Vamos lá então Vamos lá É, entre aspas É, entre aspas Ah, não, velho Oi, que ser Na moral Estou me questionando O nome disso aqui Eu estou quase Eu estou quase chamando besta de cachorro dor Eu estou quase Eu vou mudar aqui Eu vou mudar o nome Eu estou achando que é que eu estou errado Eu estou achando que é que eu estou errado Quer dizer Ah, não Quer dizer Olha um, mano Não é possível isso, mano Macacaranha, velho Macacaranha é senhor macaco Olha o nome do gosma Lamacinto Mano Quer dizer Coloca aí o lamacinto Eu vou colocar o senhor macaco aqui agora Não Pelo menos é estiloso É, o senhor macaco Ele está de gelo Não, não, não Ele destruiu Está da hora Está da hora Vou mentir não Está 10 Está 10 Está 10 O negócio está gringo aqui mesmo Está top E o poderzinho dele É o mesmo que o do macaco-aranha mesmo É o tacaranha que ele faz Macaco-aranha Olha lá Da hora, filho Da hora O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo? Você mexeu Quer dizer Você pode se transformar em gosma mesmo? Posso Eu quero fazer isso Estou com recalque Deixa eu fazer Eu fiquei com recalque Lamacinto Como é que você faz isso? Clica no abaixar No abaixar Abaixar? Ele vira uma gosma mesmo Aí para voltar você tem que clicar no gosma de novo Mano, que da hora Tudo bem Vamos continuar aqui com a nossa sequência de indignação Tudo bem Vamos lá, quer dizer Agora o nosso Fada do sono Fada do sono? Esse eu desconheço Fada do sono Eu acho que o Rath está certo, Kevzi O Rath Não está certo? O Rath está certo Não, olha o próximo Bola de canhão Olha o próximo Ai, rolador Entendi Entendi Não, ok Ok, tudo bem Ó, eu vou pegar o Fada do sono, Kevzi Pega o próximo aí Pega o Rath Vou pegar o Fada do sono Bom O Fada do sono Eu não me lembro o que ele faz Nossa, o Rath está zica Eu lembro que a cor normal dele é laranja Não é? É laranja, laranja E ele fala assim Eu vou te mandar ali, Alex Esses nomes estão muito bugados É bem assim mesmo É bem assim mesmo Ó, a minha Fadinha A Fada do sono Ela pode voar E ao mesmo tempo Ela ataca o porra do sono O que ela faz com você? Eu fiquei com cegueira E é? Caramba Uhum Deixa eu só cair Eu tenho algum animal por perto Eu vou testar aqui nessa vaca Vamos ver o que faz com a vaca É, na vaca dá dano Não, na vaca dá cegueira nele também É Cadê tu? Deixa eu usar aí tu Olha aqui, ó Usa aqui em mim É, você me deu cegueira também Realmente, Kevin Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que tem mais sequências ainda De enganação Quer dizer, faz o seguinte Usa você o bola de canhão Que eu vou usar aqui o próximo Eita Uau Eita Peraí, peraí, peraí Eu vou usar Quer dizer, olha esse daqui Naniquinho O nome dele Naniquinho Naniquinho Meu Deus, quem é esse? Esse aqui eu não lembro o nome não Ah, eu lembro Eu sei que é Mas eu não Ah, eu esqueci, véi Mas eu sei que não era Naniquinho Naniquinho Ah, Naniquinho não Ó, o poder dele é voar Ele tá com aquela gosma Que a gente já viu E ele também tem uma tocha de redstone Eu acho que ele é tipo O massa cinzenta Porque o massa cinzenta também tem isso É, então É um tipo de massa cinzenta Só que diferenciado, eu acho É um massa cinzenta mosquito Porque ele também tem água É isso aí, isso aí É a mistura Ele é bem que eu lembro Então, é Então é a mistura dos dois É a mistura dos dois Ok Vamos partir então Porque agora Eu tô achando que falta poucos aliens E um deles que é visito Tem, ó O Trunkman Trovoada E o Relojão Esse aqui não é Relojão Nem aqui Nem na Casa Bahia O único que eu consigo Adivinha o nome aqui Quer dizer Sabe quem é o Relojão Os outros dois eu não conheço Então, os outros dois eu também não lembro O Relojão eu sei qual que é também Só não lembro o nome Mas só da aparência Dá pra saber já, né Só da aparência Dá pra ver É, é aquele que controla o tempo Aham Faz o seguinte Eu vou pegar aqui o Trunkman Pega a outro voada Pra gente ver Vai Trunkman Esse aqui é um elefante É um elefante Eu não vi esse aqui não Ah, eu lembro o meu O meu eu lembro Qual que é esse teu aí Ah, lembrei Lembrei, lembrei, lembrei É o que coloca os raios aqui, não é? É, eu acho que o nome dele era Doutor Victor Ah, mano, eu não lembro o nome Mano, que ódio Eu não lembro Mas eu tenho certeza que não é isso daí Trovoada Hum, é, eu sei que não é Calma aí Bom, eu não vou dar certeza, né Porque vai que é Não vou dar certeza nenhuma Porque vai que é Mas assim Era o Doutor Victor O nome dele era Doutor Victor Doutor Victor E aqui tá se falando Trovoada Nada a ver a paçoca Nada a ver O que ele faz, quer dizer? Sim, voa Ele controla a mente, né? E o raio também Ele controla a mente e o raio Gostei Exato Gostei, gostei Gostei Vamos lá, vamos lá E aí sobrou o último Sobrou o último Vamos colocar nós dois juntos Pra finalizar o relógio Vamos, vamos, vamos Vamos lá Agora a gente vai ver aqui então O relógio Esse daqui Qual era o nome dele mesmo, quer dizer? Eu esqueci, mano Ah, é Alguma coisa Eu realmente esqueci Eu também esqueci Mas não é relógio Eu tenho quase certeza Não é relógio Olha lá, ele para o tempo Vamos ver se para o tempo mesmo Ah, é contra tempo Contra tempo Contra tempo Isso mesmo, isso mesmo Ó, ele tem o poder de parar o tempo Ele tem o poder de manipular o tempo E tem O que? Pera, eu tô lento ou você que me deixou lento? Eu acho que foi Eu deixei você lento Porque eu parei o tempo, tá ligado? Ó Anda aí, anda aí, anda aí Ah, é verdade Nossa, muito lento agora Vai, parei o tempo Vai, me deixa lento Nossa, que doido Eita, que zica Quer dizer, você me deixou lento Quando eu coloco Tipo, quando você me coloca Eu consigo tirar, entendeu? Usa aí pra você ver Esse aí eu vou ficar Olha lá, ó Verdade, verdade Olha lá, quer dizer Olha Eu consigo deixar de dia e noite, ó Manda eu pulando o tempo Que zica Que doido Pra que time set day, né, mano? Pra quê? Pra que? Se a gente tem isso aqui Não precisa, não precisa Ah, parece que tem um creeper ali, ó Então, vai lá Olha lá, o creeper tá parado, quer dizer Vamos testar com o animal Deixa eu ver se tem algum animal perto Que a gente para o tempo E ver se ele vai continuar andando Deixa eu ver se tem algum animal perto Hum Aqui, aqui, ó Tem um zumbi ali, ó Cadê, cadê? Aqui, ó Cadê? Olha lá, tá, beleza, 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 vai Vai, para o tempo, para o tempo Quer dizer? Parei Parei o tempo também Bom, ele continua andando Ah, ele não tá andando Ah, não, ele tá lento Olha, ele quer dizer Ele tá muito lento Olha lá, ó Nossa, ele tá andando muito devagar, mano Ah, pra mim tá tudo Nossa, tô bem parado É, parou o tempo mesmo, mano É verdade, tá muito devagar Parou o tempo, parou o tempo mesmo Mano, maravilhoso Vai, não dá Esse alien aqui é zica pra caramba, mano Galera, vamos fazer o seguinte Quero que vocês comentem pra gente agora Se eu e o Kevin Z tá errado Ou se a gente tá certo Porque a maioria dos raros que a gente viu Que é o Kevin Z Tá tudo com o nome trocado Não faz sentido, mano Só que o pior de tudo Eu não sei se é a gente que tá errado Ou se é o A dos meus que tá errada Eu não Eu tô achando que eu tô errado Eu tô achando que eu tô errado aqui Não faz sentido Não faz sentido, mano Então é o seguinte Comenta pra gente aí Porque eu quero de verdade saber Qual que tá errado Porque não faz sentido, mano Porque é o seguinte Esse vídeo vai chegar no final Espero muito que vocês tenham gostado Quem quiser mais vídeos guiados no canal Tem que deixar o like agora Se inscrever no canal E ativar o sininho Que é muito importante Pra você não perder nenhum vídeo Entendeu? Então é isso Eu moro nessa e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho